Bom dia galera do YouTube, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Lorenzo Franco E no vídeo de hoje é um vídeo de rotina no meu feriado Vocês podem estar estranhando que eu estou com uma mochila Mas é porque eu estou fazendo isso todo dia durante o meu feriado Meu irmão tem natação agora cedo, ele está treinando todo dia de manhã E enquanto ele treina eu estou indo para o Starbucks Porque eu fico lá estudando, fico lá lendo livro, fico lá mexendo no computador Eu vou explicar melhor sobre isso depois Deixa eu acabar de tomar um café da manhã porque a gente já está ficando um pouquinho atrasado Dá uma olhada só no meu cafezinho da manhã, bem estilo americano Eu vou ir para o Starbucks Você quer que eu te deixe? Não, eu estou bem, eu posso andar Não seja tão lento Quer dizer, eu posso andar? Não seja lento Tchau, tchau Tchau, Luiz Tchau 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 Normalmente as pessoas dormem até tarde Mas eu estou fazendo um experimento Eu comecei esse experimento lá no meu Instagram Então se você não me segue, segue aí embaixo agora LorenzoFranco10 E é um experimento um pouco diferente Eu não vou explicar agora, eu vou explicar depois em um vídeo separado Mas eu vou mostrar aqui para vocês Porque já que faz parte da minha rotina desse feriado Então eu vou mostrar para vocês Eu estou vindo aqui cedo enquanto o meu irmão treina Para eu poder ler livro Ontem eu consegui ler um capítulo Agora eu vou tentar ler os dois últimos capítulos Só falta isso aqui para eu poder finalizar o livro E além de ler o livro Eu também estou fazendo um curso de programação online Eu não sei se dá para vocês verem muito bem Mas a linguagem que eu estou estudando é Python Esse é o experimento, né? Para ver se eu rendo mais fazendo tudo isso em outro lugar Do que fazendo em casa O que aconteceu foi o seguinte Meu irmão normalmente tem o treino de manhã e o treino de tarde Acabou não acontecendo Tipo, dele voltar para casa Ele vai ficar direto por aqui durante os dois treinos Então meu pai veio me buscar Agora são três e pouca da tarde Meu pai está vindo me buscar E eu vou para casa E chegando em casa eu continuo o vlog com vocês Porque esse tempo todo eu fiquei aqui só fazendo aquilo que eu disse Lendo livro e estudando programação Pronto Coloquei minha roupa Agora está na hora de eu dar uma corridinha Eu estou tentando fazer isso todo dia Dar uma corrida Fazer algum exercício Já que eu não faço nenhuma atividade física Tipo, não jogo futebol Não faço natação igual meu irmão E eu também não faço academia Tipo, para ficar fortão e tal A atividade física que eu mais gosto de fazer é correr Eu amo, eu amo, eu amo correr Então agora são 5h40 E eu vou dar uma corridinha Para eu poder fazer um exercício E me exercitar um pouco Normalmente Quando eu venho correr Eu sempre dou uma volta nesse lago aqui Que fica tipo, muito perto da minha casa E é muito bonito esse horário Porque o céu fica rosa Hoje não dá para ver muito bem Tipo, está só um pouquinho também Mas normalmente o céu todo Fica rosa com amarelo É muito lindo É muito lindo E também a água do lago Está bem alta Ali na frente tem um pier E há uma semana atrás Quando eu vim aqui correr O pier estava todo cheio de água Eu espero que também esteja Agora Porque aí eu vou poder mostrar para vocês É, pelo jeito não alagou o pier não Mas a água Está tipo Olha só Está exatamente no mesmo nível Do pier Semana passada Isso aqui tudo Estava com água Mas vamos crescer o pier agora Dá uma olhada nessa vista Só mais uma vez Já está de noite Hora de ir para casa Então A corridinha rendeu Vamos tomar um banho E descansar agora Prontinho Acabei de tomar banho Agora é o meu momento de descansar Ficar em casa agora O resto da noite Provavelmente Eu vou dar uma mexida do computador Fazer alguma coisa Mas antes Meus pais me chamaram Para poder assistir um filme Eu não faço a menor ideia De qual filme é Mas eles estão assistindo já Feche Tá bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo de rotina Durante o meu feriado Aqui nos Estados Unidos E se você ainda não deixou o like Nesse vídeo Deixa o like agora Desce a tela Deixa o like Se inscreve no canal Caso você seja novo E também ative as notificações Para você receber vídeo novo Toda vez que for lançado É isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Por que você está bravo comigo? Está bravo não Eu estava concentrado Deixa eu não dar uma olhada Olha, pera Olha, olha Olha, olha Muito ruim, mano